Ai, Mariano, uma das suas fitas, essa eu tô filmando, as outras eu nem filmei, as outras que tava ruim, mas essa tá pior que tá, tinha até terra dentro dela aqui, ó, mas eu tô tentando resolver, tá bom? Eu não sei, é assunto ligado lá, a colônia lá, tá? Que eu não fiz naquela leva primeira que tinha, as suas, tem coisa aqui que acho que não tinha na outra.